Para interromper isso e outras coisas. Era acabar com tudo, só que eles continuaram fazendo. Por isso que teologicamente a gente chama isso de precedente bíblico. É algo que continuou ocorrendo e a gente vê evidência disso. Por exemplo, o gigante Golias. Teve outros também. Mas hoje em dia ainda pode acontecer ou não? Hoje não. Hoje eles aprimoraram essa engenharia genética. Com o passar do tempo, o diabo tem uma natureza psicomotora. Então ele muda na medida em que ele aprende. Então ele aprimorou essa engenharia genética. E hoje pode nascer pessoas com alterações biológicas. Com alterações no seu DNA sem ser perceptível. Você não percebe aquilo. Você não nota aquilo. Não é mais gigante, não é maior. Você não nota. Quando eu fazia parte do engano, eu tomei uma série de injeções. De vacinas. Que tecnicamente iriam me imunizar de todas as doenças que eles iam programar e lançar na humanidade. Tecnicamente. Evidentemente eu não vou pagar para ver. Não vou marcar a touca, né? Mas tecnicamente sim. Porque eles estão planejando tudo isso. E quando a gente vê em final dos tempos... Se você quiser me interromper, você interrompe. Porque eu falo para caramba. Não, eu estou... Depois eu vou voltar lá para a história do demônio. Porque eu quero perguntar mais uma coisa. Então volta para o demônio aí para a gente fechar o demônio. Então vamos lá. Lúcifer caiu junto com um terço dos anjos. Caiu para onde? Para a terra. Não foi para o inferno? Não. Veio para a terra. Ah, é? É. Jesus disse, eu vi Satanás como um raio cair do céu. Veio para a terra. Na nossa dimensão. Ele está aqui. Ele está atuando. O mundo jaz o maligno. Satanás tentou Jesus no deserto. Ele estava ali, fisicamente no deserto. E não numa outra dimensão. Eu achei que ele estava no inferno e conseguia atuar aqui e no inferno. O que é o inferno, então? É, seria uma prisão espiritual. Algumas dessas entidades estão presas ainda. Por exemplo, Abaddon. É falado em Apocalipse que ele vai ser liberto. No momento certo ele vai ser liberto. E ele vai guiar toda uma horda de demônios que vai fortalecer ainda mais o poder do anticristo. Mas eles estão aí. Estão soltos. Então, o Lúcifer caiu para a terra junto com os anjos caídos. Esses demônios. E aí, daqui da terra, ele não saiu mais. Não. Ele está preso nessa dimensão terrena. Você vê o tamanho do universo. Quando você imagina o tamanho do universo, o nosso planeta é um pontinho. O universo está preso nesse pontinho. Então, não é legal para ele também. Então, ele vai causar o máximo de dano possível ao homem, porque Deus fez o homem a sua imagem e semelhança. Essa é uma das questões que fez também com que ele se rebelasse contra Deus. Ah, ele não aceitava? Não aceitava. Que tivesse sido feito um outro ser, uma outra criatura. Uma outra criatura, imagem e semelhança de Deus. Então, tem uma série de vertentes aí que a gente pode estar explorando. O que a gente tem que os anjos não tinham? Olha, acho que... Por que é chamado que a gente é feito à semelhança de Deus, sendo que os anjos eram seres, na teoria, mais perfeitos, mais elevados do que a gente? O que a gente se diferenciava desses anjos? Eu acho que a gente consegue hoje ter o Espírito Santo. Antes o Espírito Santo estava sobre os profetas. Sobre. Hoje está em nós. E Lúcifer, ele inferia isso muito rapidamente. É um ser inteligentíssimo. Então, ele consegue antecipar, puxa vida, o Espírito Santo, eles vão ter acesso ao Espírito Santo. Eu não tenho acesso à trindade. Eu tenho acesso a Deus. Mas eu não tenho acesso ao Filho. Eu não tenho acesso ao Espírito. Então, são atribuições que Deus deu para o homem. Você não vai encontrar o demônio tendo acesso ao Espírito Santo. Porque é santo. Ele não tem permissão. Então, ele não tem essa plenitude que nós temos hoje. E a gente é carne, é Espírito e é alma. É alma. Um anjo é o quê? Ele é só Espírito. Ele é só Espírito. Ele não tem alma? Não tem alma. O que é alma? A alma é quem nós somos. Como será essa divisão? Olha, existem interpretações para isso. O que eu acho mais palatável é o seguinte. O nosso corpo, corpo material, a nossa alma é a nossa essência. Nosso DNA divino. Deus colocou alguma coisa dentro de você que você já nasceu assim. Você já sabe a diferença de certo e errado. Você tem uma noção do que é bom e do que nunca é bom. Do que não é bom. Então, esse DNA divino está em todos nós. É a nossa alma, a nossa essência, que vai ter um desdobramento na nossa psique. Não é a psique, mas ele se desenvolve para a psique. E o Espírito é o eterno. O Espírito é eterno. É o corpo glorioso. Quando a gente sai desse corpo, a nossa formação espiritual não vai ser igual a essa. Ela muda. É um corpo glorioso. Quando Jesus ressuscita, Maria Madalena vai ao sepulcro, ela está procurando lá por Jesus. Então, ela vê um anjo na altura da cabeça e o outro no pé ali. E fala, poxa, cadê Jesus? Por que eles estão nessa posição? Porque eles estão guardando algo importante. Era assim que eles guardavam a arca da aliança. Um anjo de cada lado, cobrindo a arca. Então, e também é dito que quando Pedro chegou no túmulo, Pedro e João chegaram para ver o sepulcro aberto, que Maria falou, eles viram um lenço enrolado no lugar à parte. Os lençóis estavam no chão, mas o lenço da cabeça estava enrolado no lugar à parte. Tinha um costume judaico, curioso isso, e quando o judeu estava comendo, é que nem você está no restaurante. Você põe o guardanapo no colo, aí você acabou de comer, você joga na mesa. Você deu um sinal para o garçom, acabei. Então, mais ou menos, o judeu fazia isso. Então, se por acaso ele fosse levantar por algum motivo, ele deixava o guardanapo enrolado. Não acabei, não recolhe. Se ele só jogasse, recolhe. O servo dele recolhia. Jesus deu um sinal para nós. Olha, não acabou. Eu volto. Eu vou continuar essa história. Não terminei aqui. E aí, Maria Madalena está desesperada. Cadê Jesus? Aí, ela vê o jardineiro atrás dela. E ela pergunta para o jardineiro, que era Jesus. Que era Jesus. Fala, pô, onde é que você levou o Jesus? Onde é que você levou o meu Senhor? O que você fez com ele? E o jardineiro só fala uma palavra, né? Maria. Aí, ela reconheceu pela voz. E ela responde, Rabone, mestre. Então, a voz. A voz era a mesma. Então, quer dizer, o nosso corpo glorioso vai mudar. Vai mudar. É outra coisa aqui. Aqui deteriora, engorda. Então, a alma, que é a nossa essência, está grudada ao nosso corpo físico. E em sonhos, ou em revelações, ou em oração, a gente consegue grudar essa alma no nosso corpo espiritual e vagar num plano superior espiritual por algum tempo? É, existe... Deus, ele projetou, equipou o nosso cérebro com a glândula pineal e que nos capacita a ter experiências sensoriais. Eu tenho até um vídeo sobre isso no meu canal. Então, é esse equipamento que está no nosso cérebro, a glândula pineal, que nos permite ter essas experiências espirituais e faz com que você tenha contato com o divino. Você pode ouvir o divino, você pode sentir a presença de Deus, sentir a presença dos anjos. Agora, o que é chamado de desdobramento, isso é isso que você me perguntou, você saiu do corpo? É, viagem astral. Viagem astral. É, ou outro tipo de experiência, né? Exato. Deus, nas escrituras sagradas, não permite isso. Você vai ver em casos pontuais. Deus levou Ezequiel... Fio de prata, sabe? Fio de prata. Que eles descrevem... Onde que eles descrevem? É, Eclesiastes. Eclesiastes, é. Eclesiastes. Quando o fio de prata se rompe, aí acabou a vida. É o que liga, exatamente. Sai, na verdade, do coração. As pessoas imaginam um plexo solar, né? Liga a sua energia vital, o que mantém a gente vivo. É, exato, o corpo espiritual. Ele vai te sair e aí toda essa energia vital que está nesse corpo espiritual, ela sai e você morre. Então, quando você tem esse desdobramento, quando Deus permite, Deus permite que isso aconteça. Deus te leva. Levou Ezequiel em espírito, levou Paulo em espírito, ao terceiro céu. Agora, existem técnicas na alta magia, que os anjos caídos ensinaram para o homem, que aí sim, mediante técnicas, você consegue fazer o desdobramento. Mas não é algo que Deus permitiu fazer. É algo proibido. É algo proibido, porque você pode sair e não voltar mais. Exatamente. Dizem até que alguns casos de doenças mentais ou de esquizofrenia, são pessoas que quebraram esse... O fio de prata foi rompido, né? Foi rompido, foi danificado, né? Você pode morrer ou você pode voltar sequelado. É. Então, quando você está em oração ou no estado de graça, alguma coisa, você não está nesse plano espiritual de alguma forma. Não, você sente o plano espiritual, você percebe o plano espiritual, você entra em simbiose até com o plano espiritual, né? Mas não que você saia do corpo, assim, tudo. Agora, sonho, Deus pode te revelar através de sonho. Exatamente. Tem alguns sonhos de você ver lugares que você não foi ainda, como já aconteceu comigo, ou unir coisas do passado que você não viveu, mas você se sente muito íntimo daquilo, né? Exatamente. O sonho, sim. José teve sonhos, né? Então, o próprio pai de Jesus, José, também teve sonhos, né? Que não era para ele voltar para Nazaré, olha, você vai, vai se esconde no Egito. Então, tem momentos que a gente tem que aprender a recuar também, né? Não é só avançar. É. Então, tem momentos que a gente tem que aprender a recuar também, né?